E pra completar, estou falando involuntariamente o Hugo. Sabemos o que está provocando isso. Não é um mistério. É óbvio que eu estou com gripe. Mais uma crise repentina de síndrome de Tourette. No início o universo era tenso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótropos surgiram. Detalhes, ferramentas, a muralha da China. Matemática, ciências, história e o mistério que começou comigo. Big Ben, a teoria. Souberam o que houve no laboratório de biologia? O que aconteceu? Estavam injetando isótopos radioativos em ratos e um dos técnicos foi mortido. Ele ganhou superpoderes? Não, ele levou cinco pontos e uma injeção contra a tétano. Mas que pena. Por quê? Se você é mortido por um animal radioativo no laboratório, você vira um super-herói. É, mas quem ia querer virar o Homem-Rato? Quem não ia querer? Você ia poder sair de qualquer labirinto bem rápido, passar por buracos bem pequenos e fechar restaurantes com uma mordida só. E a melhor parte, se eu fosse o Homem-Rato, você seria meu braço direito, o Menino Roedor. Menino Roedor? Não gostou de Menino Roedor? Você pode ser o Kid Verme. Para começar, se tivéssemos superpoderes, eu não ia ser o braço direito, ia ser você. O Homem-Rato não é braço direito de ninguém. Leonard, resolve isso. De nós dois, quem é o braço direito? É, Leonard, quem? A hipótese do parasita alienígena. Doze anos depois da escola e ainda sento na mesa dos nerds. Você não está cortando o cérebro desse homem fino demais? Seria fino demais se estivéssemos montando um pão de metro numa lanchonete. Para examinar sob o microscópio de dois fótons, está ótimo. Versão Brasileira Cinevídeo Bom, você é expert. Se o jeito certo de fazer é o jeito errado, então eu me rendo. Muito bem, se você morrer e doar seu corpo para a ciência, eu prometo cortar seu cérebro como um bacon canadense. Obrigado. Agora, se me der licença, eu tenho que medir minha temperatura. Você está monitorando o seu ritmo circadiano para identificar os seus períodos de máxima acuidade mental? Eu já fiz isso num verão. Ah, juventude. Não, eu tive uns sintomas estranhos ontem à noite, então estou checando os meus sinais vitais a cada hora. Eu ficaria feliz em criar uma tabela e participar com o diagnóstico diferencial. Ah, acho que será divertido. Muito bem. Quais são os sintomas? Coração acelerado, mãos úmidas, boca seca e latejamento vascular localizado. Localizado em qual região? Nos ouvidos e na genitália. Interessante. Partes que não costumam funcionar juntas. E os fatores ambientais? Descreva a cena para mim. Eu estava sentada num restaurante com a Penny e a Bernadette bebendo água, com gás, já que era uma ocasião especial. Um amigo da PNC.